Um dos participantes desse festival de pipa em UNA, o Gustavo Aranha, como é conhecido. Aranha, como é que você viu aí esse evento em UNA? Como analisar aí essa grande participação? É, bom dia ainda, né? Agradecer aos pessoal aqui pelo evento aí. Sim, isso aí, pipa é uma cultura milenar, né? Tira criança de dentro de casa, tira de vários, né? Que hoje em dia o sistema é a internet. Isso aqui é uma coisa que não tem preço, tanto para as crianças como para a gente, que é a amante da pipa, certo? O local aqui é adequado por causa da linha, certo? Não corre risco, trânsito, isso e aquilo. Porque tem vários fatores que tentam proibir, denigrir nossa brincadeira que a gente tanto ama, certo? E a rapaziada do Guinho, o Leio, o Bruno, a rapaziada de UNA, estão de parabéns pelo espaço aí, pelo evento. Eu vim em todos os eventos aqui, fui muito bem recebido. E falar sobre associação, ô Leio, a associação é a melhor coisa que você vai fazer. Hoje em dia tem arpeje, já é, tem a lei federal que já está tudo legalizado sobre a pipa. Eu tenho a documentação todinha que eu sou federado. Se precisar de mim, é só falar comigo que eu pego, eu tenho a documentação todinha, tá bom? Ou seja, já existe aí uma federação, federação estadual ou federal? Já, federal, já. Federal, vem do Rio de Janeiro, que é o CAL, que é o presidente da Liga. A gente se fala direto e ele fala, Aranha, no Espírito Santo, bota aí para andar, enquanto que está bom. A gente tem vento e espaço, tá entendendo? Só depende da gente. Como o Leio falou, se unir, a força é maior. Agora, se um, dois, três, quatro, querer fazer para 200 que soltam a pipa, não dá. Tá entendendo? Temos que se unir, dar as mãos e abraçar essa causa. E é um esporte para todas as idades, não é, Saranha? Isso, para todas as idades. Portanto, qualquer, até homem, mulher, criança. É muito bom, é muito bom. A pipa é uma cultura milenar, né? Já foi feita a pesquisa, o esporte, né? Fala sobre o esporte. A pipa ganhou em saldos de quantidades do futebol. Tem mais pipeiros que gente que torce para futebol. Foi feita a pesquisa. Aí, estamos aí, lutando pela arte. O espaço aqui é maravilhoso. Poderia estar em São Paulo, Rio, tem um evento, eu venho. Obrigado aí, lutamos juntos. E aí, lutamos juntos.